Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje é dia de abrir a caixa do Infinix Note 40 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui a caixinha do aparelho. A caixinha sempre traz algumas informações interessantes que vale a pena a gente dar uma passada, né? Primeiro ponto, é um aparelho compatível com a rede 5G, que é excelente, né? É o que eu brinco, né? É a prova de futuro, né? Ele com certeza vai durar um bom tempo na sua mão. Ele tem NFC, então vai conseguir fazer pagamento pelo celular. Tem som da JBL, isso é bem legal também. Tem um carregador de 33 watts e carregamento por indução, ele é compatível com 15 watts. Então assim, é bem interessante, tá? Aqui mais alguns detalhes, esse é na cor preta, tá? E nós temos aqui, ó, um pouco mais de detalhe ainda, tá? Então nós temos aqui um MediaTek Dimensity 7020, compatível com rede 5G, como eu comentei, né? Nós temos um display AMOLED de 120 Hz com resolução HD+. Nós temos também uma câmera principal de 108 megapixels com super zoom e inteligência artificial, bateria de 5000 mAh e, que eu tinha comentado, NFC e, assim, é um aparelho bem completo, bem interessante, tá? Então aqui algumas outras características, tá? O sensor de digital é no display, tá? Então assim, é um aparelho bem legal, bem interessante, tá? E esse aqui tem uma memória de 256 GB. Então realmente é um aparelho bem interessante, né? Imaginando que ele tá na faixa ali de um intermediário, talvez um intermediário premium, gente, tem características de top de linha, então isso é bem interessante, né? Você vê aparelhos mais, que até há pouco tempo atrás era um preço de aparelho mais de entrada, ou intermediário, com tudo isso aqui, né? Som da JBL, NFC, 5G, carregamento rápido, tela AMOLED, realmente é um belo conjunto e vamos agora abrir essa caixa pra ver como é que tá esse aparelho. Talvez não dê sem a faquinha, acho que eu vou ter que buscar a faquinha aqui pra fazer o estilete, pra fazer o cortezinho, mas volto em um segundo. Prontinho, então agora vamos abrir a caixa, né? Depois de fazer o cortezinho aqui, vamos poder ver o que que tem de interessante. Primeiro aqui, as informações que estão do lado de fora, também estão aqui do lado de dentro. Um ponto interessante, ele tem 8 de RAM e 16, até 16, com o que seria o RAM Boost, né? A RAM utilizando a memória interna, tá? Então, é um aparelho que tem 196 gramas de peso, é 5G, tem o 256 de armazenamento interno, um bom conjunto aí de câmeras, uma tela de 6.78 AMOLED, 120 Hz. Então, assim, é um conjunto bem robusto, bem interessante mesmo. E tudo isso com uma bateria de 5.000 mAh e compatível com Wi-Fi 6. Então, vamos tirar o aparelho pra ver o que mais nós temos aqui dentro da caixa, tá? Então, vamos aqui. Primeira coisa, gente, eu acho muito legal que as marcas estão voltando a fazer isso, pelo menos nessa faixa de aparelhos mais intermediários. Primeira, boa notícia, homologado pela Anatel, bonitinho, ó, com o manual, com todas as instruções aí de uso. Segundo ponto aqui, olha, vamos ver, olha que interessante, tá? Nós temos aqui uma película pra tela, me parece uma película pra tela, tá? É, aqui, exatamente. Gente, e é uma película de vidro, pelo que eu tô vendo aqui. Aqui é, acho que é a ferramentinha ali, o paninho pra você poder limpar a tela e fazer a aplicação, tá vendo? Com todo, todo o guia de instalação. Mas, ó, não tá mexendo aqui. É uma película de vidro. Pô, achei muito 10 isso aqui, muito legal. Olha que bonita. Então, você ter uma película de vidro dentro da caixa é um diferencial bem legal. E outro ponto que eu considero um diferencial bem interessante, ó, é essa capinha, é uma capinha de acrílico. Então, não vai ter aquele lance dela ficar amarela, dela envelhecer com o tempo, tá? E outro ponto interessante, nós temos aqui aquele esquema de indução semelhante ao que nós vemos em aparelhos como o da Apple, tá? Então, aqui você potencializa aquele ímã que tem atrás do aparelho pra poder acertar a mira. E, ó, uma capinha bem robusta, protege todas as bordas aqui, ó. Fica um pouco pra fora, né? Aqui a parte de baixo, mas aqui todas as esquinas bem protegidas. E, gente, é tudo de bom você ter um kit com película e com capinha e uma capinha que não vai amarelar. Isso, achei muito, muito legal desse aparelho. Continuando aqui na caixa, nós temos um cabinho USB C de um lado, USB regular do outro. Temos, sim, fone de ouvido. Olha que maravilha, gente. Aquele fone de ouvido sem borrachinha, pra você fazer suas ligações, ouvir sua música tranquilamente. No padrão USB tipo C, então, muito legal ver tão completo, né? Tem um aparelho com uma caixinha tão completa. E, por fim, o carregador, que eu tinha comentado com vocês, que é um carregador de 33 watts. Aqui, compatível, né? Bivolt, tudo bonitinho. USB regular do lado, USB tipo C na outra ponta. Então, gente, olha, parabéns aí pro pessoal da Positivo, que realmente é um kit super completo e é realmente bem legal. Pra quem já viu aparelhos no passado, né? Com caixinhas super completas. Voltar a ver, inclusive, fone de ouvido na caixa, capinha de acrílico e película de vidro. Ó, gente, não tenho o que falar. Realmente tá bem completa essa caixinha. Agora vamos dar uma olhadinha no aparelho. Bom, agora vamos tirar esse plastiquinho pra ver a carinha do aparelho, né? Não tinha visto ainda. Eu tô vendo pela primeira vez junto com vocês. Deixa eu tirar só esse adesivo aqui da parte traseira, pra poder mostrar pra vocês. aqui, ó, sem nada colado, né? Vamos colar aqui do lado. E aqui está o aparelho. Realmente bem bonito, ó, compatível com rede 5G. Aqui a indicação bordas retas, como a maioria dos aparelhos hoje em dia. Aqui a marcação aqui da Infinix Positivo. Conjunto de câmeras bem robusto, bem bonitão, ó. Aqui com as três lentes. Ela tá bem, bem bonito, bem interessante, ó. Com a lente principal com 108 megapixels. Aqui, sonzinho da JBL, né? A lembrança de que temos aqui o som da JBL aqui no topo. Não sei se vai ficar claro aqui pra vocês, ó. Parece que tem um infravermelho aqui no meio, que é bem interessante. Gavetinha de chip de um lado. Do outro lado, leitor de... Eu acho que... Não, não. É o botão de volume e os botões pra... De volume e o botão power. E aqui embaixo, alto-falante, USB tipo C e um microfone. Então tá bem bonito. Vamos só ligar pra ver a carinha dele. E depois eu vou configurar com calma pra vocês poderem ter aí uma experiência mais interessante junto comigo. De ver o aparelho já com todos os meus aplicativos instalados. E poder conhecer um pouquinho mais no detalhe o que esse aparelho tem pra entregar. Tem um peso interessante. Tem uma sensação boa de estar nas mãos, tá? A tela tem um brilho bom. É uma tela AMOLED, afinal de contas. Com o pinguinho ali na frente, só da câmera. Bordas mais pra finas, olha. Imaginando que ele é um aparelho meio de tabela ali. É um intermediário. Tá bem, bem bonito mesmo. E o que eu falo, gente? É mais uma opção pra quem busca um aparelho com um preço mais interessante. E com boas câmeras. Com um bom conjunto. E o que eu mais gostei desse aparelho, gente? Além de ter especificações interessantes, né? Pro padrão dele. Olha só que legal. Aqui nós temos um flash que parece redondo, né? É um arco aqui. Depois vamos ligar pra ver como é que ele funciona. Mas parece que isso tudo aqui acende, tá? Então é uma opção bem diferentona. Bem legal. As lentes são bem protegidas. E vem capinha, vem película. É o que eu falei, né? Isso que eu mais gostei. É ver um aparelho com tudo na caixa novamente, né? Incluindo película, que não era comum vir na caixa. Então você tem fone, você tem carregador, você tem cabinho e você tem película na caixa. Você sai completo com isso aqui. Você sai usando no minuto seguinte da compra. Você tá utilizando esse aparelho. E tá num azul aqui, escuro, bem bonito, discreto, né? Quem gosta de um aparelho mais discreto, com uma cor mais sóbria, tá bem bonito. Tá bem interessante mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Infinix Note 40 5G. Um aparelho bem interessante, bem bonito aqui, o Note 40. E agora é configurar pra ver como é que ele se comporta nos testes. Mas tô bem animado, principalmente, que eu falei, ver uma caixinha completa é muito legal hoje em dia. Já que é uma raridade você ter um aparelho com tanta coisa dentro da caixa, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.